Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana, responsável aqui pelo canal Luartes 2020 e espero que todos vocês estejam muito bem. Meus amores, eu preparei aqui uma videoaula muito bacana. Vejam só, vocês já aprenderam a fazer o square, o tal quadradinho da vovó, não foi isso? Eu tenho aqui no canal a videoaula. Mas hoje eu preparei meio square. Você já sabe fazer meio square? Então hoje você vai aprender como eu faço aqui o meio square. Então pegue aí, prepare todo o seu material e venha comigo para mais uma videoaula. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana, aqui do canal Luartes 2020 e hoje vim aqui para mais uma videoaula. Eu tenho aqui uma peça, é um jogo de banheiro feito com squash, estão vendo? No joguinho de banheiro eu já tenho aqui o passo a passo desse jogo de banheiro aqui no meu canal. Vou deixar aqui ó, na descrição o link desse joguinho de banheiro aqui, tá bom? Se vocês quiserem ver esse jogo, né? O passo a passo desse jogo, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem, poderem, né? Ver o joguinho completo, tá bom? Mas hoje eu trouxe aqui para vocês como fazer o meio square, tá bom? Cada um ensina, né? Tem o seu jeitinho especial para ensinar. E eu tenho também o meu, né? Então eu vou trazer aqui hoje para vocês como eu faço o meio square. Quando eu fiz esse joguinho aqui, eu não achei nenhuma videoaula, ninguém que estivesse ensinando, né? Fazendo uma videoaula ou mostrando através do passo a passo como fazer o meio square, tá bom? Então o que que eu fiz? Eu havia printado, né? Uma foto desse joguinho aqui, e aí expandindo a foto, eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Tá? Cheguei nesse resultado. Fui vendo, né? Direitinho, fazendo as minhas contagens aqui dos pontinhos e cheguei nesse resultado. Mas agora, eu já estou fazendo um novo jogo, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó. Vejam só. Aqui eu tenho o meio square. Observem que esse daqui, ele está acabado, tá? Está bem mais acabado, né? Finalizado. Aqui eu passei o verdinho, ao ponto que esse aqui primeiro eu não passei, ó. Eu não observei que deveria ter o verdinho aqui, estão vendo? E isso aqui fez muita diferença na hora de eu passar aqui, ó, essa carreirinha fechada, tá bom? Complicou um pouquinho. Mas, né? Como a perfeição vem com a prática, né? Então eu aperfeiçoei aqui, com a minha prática, eu aperfeiçoei o modo de fazer o meu meio square. E resolvi mostrar hoje aqui para vocês, tá bom? Como eu estou produzindo esse novo joguinho aqui, que eu não vou mostrar ainda, é lógico, né? Vocês verão aí durante a semana. Eu preciso fazer meio square, tá bom? Os inteiros eu já tenho, tá bom? Pois eu tenho aí uma caixa aí cheia, né? De square, já mostrei aí. E a caixa só tem crescido, tá bom, meus amores? Então, como eu tenho que fazer, terei que fazer mais alguns meio square, eu resolvi fazer aqui junto com vocês. Então, resolvi gravar uma videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Prepare aí o seu material e venha aprender aqui da maneira que eu faço, tá bom, meus amores? O meu meio square. Para isso, ó, já separe aí os seus materiais. A sua agulha, o seu fio, o fio que você vai usar aí para fazer o seu square, seu meio square. E eu tenho aqui também, ó, o verdinho. Eu já vou fazer aqui, meus amores, a minha videoaula na cor que eu irei utilizar, tá bom? Assim, eu não perco tempo, correto? Então, vamos lá. Vamos para a nossa videoaula? Mas, primeiro, eu convido vocês que estão aí, ó, assistindo a essa videoaula e que ainda não faz parte aqui do meu canal. Eu convido vocês a se inscreverem nesse momento. Aí, na tela, tem um botãozinho vermelho e nele tá escrito, inscreva-se. Então, você irá clicar nesse botãozinho e vir fazer parte aqui da minha família, tá bom? Então, faça isso agora, enquanto eu dou início aqui. Vamos lá? Um, dois, três. Já se inscreveu? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo que Jesus continue abençoando a sua vida. E para o serviço aí ficar completo, ative o sininho aí no modo todas. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube irá notificar você. Agora, vamos lá? Vamos para a nossa videoaula. Os materiais que eu vou utilizar, meus amores, ó, eu já peguei aqui, ó, a minha linha, meu fio, é o mesmo que está aqui. Uma agulhinha de tapeceiro, mas se você não tiver, não tem problema, você pode utilizar a sua própria agulha aí para fazer aí, ó, esconder o seu fio e a sua tesourinha. Inclusive, a minha aqui já está ficando cega, mas, né, vamos que vamos. Então, vamos lá. Eu vou iniciar o meu anel mágico, pelo meu anel mágico. Deixa eu tirar esse fio daqui, para não atrapalhar aí a visão de vocês. E aqui, ó, eu seguro com o meu dedinho aqui, deixa eu posicionar aqui só um pouquinho, isso. Seguro aqui, dou duas voltinhas, seguro aqui, venho, ó, com a minha agulha, deixa eu separar aqui, venho com a minha agulha aqui por baixo do primeiro e pego o segundo. Puxo aqui e dou uma voltinha, prontinho. Agora, eu seguro aqui tudo junto e eu já tenho a minha, o meu lacinho aqui, ó, a minha orelhinha. E aí, ó, eu vou subir um, dois, três. Três correntinhas, que equivale aí a um ponto alto, correto? Então, agora, eu preciso aqui, já, como é meio square, eu já preciso dar um espaçamento, tá bom? Então, como eu dou um espaçamento? Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, tá bom? Então, eu tenho três correntinhas que correspondem a um ponto alto e uma correntinha aqui, que é a minha correntinha de separação. Aguardem só um minutinho. Vamos lá. Agora, eu laço e faço aqui, ó, dentro do meu anel mágico, três pontos altos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Certinho? Lembrem que aqui, ó, eu fiz três correntinhas e uma de separação, certo? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa, sendo que aqui será um ponto alto. Desse lado aqui, que eu iniciei, as três correntinhas correspondem. Esse mesmo ponto alto que eu vou colocar aqui desse outro lado, correto? Então, vamos lá. Uma correntinha de separação e... Um ponto alto. Prontinho. Prontinho. Vejam só. Agora, meus amores, eu venho aqui, ó, nessa alcinha aqui do meu laço mágico, do meu anel mágico, e puxo. Tá bom? Eu puxo. Se você já quiser aí, arrematar, você já pode, tá bom? Você já pode arrematar. Então, ó, eu vou virar, aqui a minha orelhinha tá aqui, certo? Cuidado pra não se perder, correto? Então, vamos lá. Eu vou virar aqui, ó, e já vou arrematar. Meus amores, isso aqui é uma escolha minha, tá bom? Mas vocês podem arrematar depois. Não tem problema, tá? No final, você arrematar. Mas eu gosto de arrematar logo. Eu introduzo aqui, ó, minha agulha aqui dentro. Pego a minha alça. Essa alça aqui, que até ficou grande demais, não tem necessidade, tá? Mas se ficar também, não tem problema. Você só tá perdendo aí um pedaço do fio, né? E aí, ó, como eu trabalho aqui com o fio 6, eu vou dividir aqui, ó, 3 pontinhas. Aí, eu venho aqui, ó, desenrolo. E eu tenho aqui 3 pontinhas para cada lado. Então, eu vou puxar 3 fios, vou trazer aqui pro outro lado. E aqui, eu já dou 2, de 2 a 3 nós, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, tá bom? 2 nós já são suficientes. Eu acabei dando 3 aqui, mas você também pode dar 2 nós. E aí, eu venho já com a minha agulha aqui de tapeceiro. E vou enfiar aqui, ó, vou introduzir essa agulha aqui, ó, por dentro do meu ponto. Eu não arremato, eu já arrematei, certo? Mas eu não corto o meu fio aqui, bem rentinho ao meu nó. Não faço isso nunca, tá? Eu gosto de esconder um pouco o fio e cortar ele ali na frente. Então, ó, eu posso dar a volta inteira aqui, mas também não é necessário. Então, eu coloco a minha agulha aqui. Venho com os meus dois, as minhas duas, as duas abinhas aqui, ó, que eu havia separado. Eu venho com elas duas juntas, coloco aqui na minha agulha. Mas se você não tiver isso, você pode esconder esse fio aqui por dentro, utilizando a própria agulha que você tá fazendo. Ó, você vai com ela aqui e puxa e traz, tá bom? Como eu tenho aqui a agulha de tapeceiro, eu vou usar a agulha de tapeceiro. Então, ó, venho aqui, puxo, retiro aqui da agulha e pronto. Aqui eu já arrematei. Eu gosto de fazer isso, principalmente aqui na videoaula, porque desse modo, ó, já cortei o excesso. Tá vendo aqui, ó, que eu perdi um arremate muito grande, né? Um fio aqui, que é arremate e ficou bem grande. Não tem necessidade de deixar esse fio todo, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de arrematar logo aqui, porque aqui, ó, na videoaula eu já fico com menos um fio aqui. Então, aí, pra sua visão, pra visão de vocês, fica uma forma mais limpa, tá bom? Pra que, ó, pra quem estiver aprendendo aqui a fazer o meio square junto comigo, não vai tá enxergando tantos fios, tá bom? Agora, vamos lá. Volto aqui. Faço uma... Deixa eu colocar aqui, ó. Faço uma, duas, três correntinhas, certo? Viro o meu meio square, viro, faço mais uma, aqui, ó, mais uma, duas, agora são duas... Não, uma, desculpa, mais uma, ó, três correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, mais um pontinho aqui de separação. Então, laço, e dentro desse espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos. Então, vamos lá. Um... Dois... Três. Uma correntinha de separação, e eu já vou pular pra cá, ó, pra esse meio aqui, que é o meu bico, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um leque, que é como? Como que se faz o leque aqui nesse biquinho? Três pontos altos, um, dois, três, separados por duas correntinhas. Mais, uma, ó, uma, duas, mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, meus amores, é somente no bico, tá bom? Aqui, ó, e aqui, é apenas uma correntinha, tá? De separação, aqui no bico, são duas. Então, vamos lá. Uma correntinha de separação, deixa eu puxar aqui. E eu já venho pra cá, ó, pra esse meu espaço aqui, ó. Três pontos altos. Uma... Dois... Três. E assim como desse lado, eu vou fazer agora, tá? Só que aqui é um ponto alto. E aqui foram três correntinhas que corresponderam a um ponto alto. Então, ó, uma correntinha de separação. E eu venho aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha, só que ela está do lado avesso, tá? Procure aí, observar direitinho, você introduz a agulha e faz aí, ó, o seu ponto alto. Prontinho. Meio square já está pronto. Vejam só. Vejam só. Agora, eu vou fazer, ó, vou cortar. Não tem necessidade de deixar um fio grande. Puxo. E eu também vou fazer o meu arremate, tá? Aqui, ó, agora eu vou fazer, introduzir a agulha aqui. Desenrolo o meu fio. Eu faço sempre da mesma forma, tá? Três, três linhazinhas, três fiozinhos pra cada lado. Venho aqui e dou dois, três nozinhos, tá bom? Um. Aperte bem firme, porém não muito forte pra não arrebentar o seu fio, tá bom? Dois. Pode dar só dois, tá? Mas, às vezes, eu dou três. E aí, ó, a mesma coisa. Você vai introduzir aqui, ó, eu posso fazer aqui com a minha agulha. Venho por aqui e escondo aqui, ó, tá? Esse fio aqui. E aqui eu corto o final. Eu posso fazer isso. Ou eu também posso vir por aqui. Venho com a minha agulha aqui. Tá? Ó. Eu venho seguindo o movimento. E aí, eu introduzo a minha linha. Só que, nessa hora aqui, eu vou fazer com a minha agulha. Que eu sei que muitos podem aí, de repente, não ter a agulha de tapeceiro. E aí, vai ficar perdido aí como eu vou esconder o meu fio. Então, ó. Eu vou fazer com a minha agulha de tape... Minha própria agulha aqui do crochê, ó. Eu venho passando aqui. Por que que eu estou fazendo aqui? Porque agora vai entrar o verdinho. Então, o verdinho, ele ainda vai segurar aqui, arrematando mais, né? Escondendo aqui, ó. Tampando aonde eu tô escondendo esse rosa. Já chega, já tá ótimo. Olha aqui, ó. Ela tá passando aqui, ó. Tá? E aqui, eu já corto. Minha tesourinha tá gritando por uma nova, né? Então, vamos lá. O meio square já está pronto. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui para fazer o verdinho, que foi o que eu não havia feito naquele ali. Aqui, ó. Nessa parte reta aqui, eu não havia feito. E nesse novo jogo de banheiro, eu estou vendo, né? Eu vi a necessidade aonde eu não havia feito, eu vi a necessidade de fazer, tá bom? Na verdade, eu vi a necessidade ainda fazendo esse jogo aqui. Na hora de eu passar a segunda carreira aqui, eu vi que ficou faltando esse verdinho, tá bom? Então, agora eu vou fazer com vocês aqui. Posicione o seu square desse lado aqui, ó. As correntinhas estão todas caminhando pra cá, tá vendo, ó? Ó, elas estão crescendo pra lá. Esse é o seu lado direito da peça, quando a correntinha tá virada pra lá. Se eu colocar assim, é o lado esquerdo. Os pontos estão do avesso. A correntinha tá virada pra cá, pro seu lado direito. Então, quando a sua correntinha estiver virada para o seu lado esquerdo, ó. Significa que a sua peça aqui está do lado direito, tá bom? E isso também é até pra você observar um... Uma peça finalizada. Você vai lá, olha, ó. Quem tem dificuldade de enxergar aqui o meio. Nossa, onde é o avesso? Observem pelo acabamento aqui, ó. A correntinha tá virada pro seu lado esquerdo, então a peça tá do lado direito. Quando a correntinha estiver virada para o... Você jogou lá o seu tapete, ou o seu suplá. Observou que a correntinha tá virada pro lado direito, então a sua peça tá do lado avesso. E com o tempo você vai perceber que esse é o esquerdo, né? O lado avesso. E esse é o lado direito, tá bom? Você rapidinho percebe isso. Então, vamos lá. Com o meu esquerdo virado aqui, ó, para o lado direito, esse lado aqui é o direito, eu viro aqui, ó, e venho aqui na parte reta, e aí você pode começar aqui, ó, por esse elo aqui, esse espaço, ou esse, tá? Então, eu vou começar por esse aqui, mas pode começar lá pelo outro também. Como eu faço aqui o meu verdinho? Vocês podem utilizar de duas maneiras, vocês podem vir aqui, pegar aqui, ó, a alcinha, puxar, e já começar aqui, ó, prendendo os dois fios, tá? Tá vendo aqui? Vocês podem fazer assim. Eu não faço assim, tá? Já é costume. Eu passo realmente aqui, ó, o meu verdinho. Dou dois nozinhos. Gente, é uma preferência, tá? Isso aqui já é uma mania minha, eu gosto de fazer assim. Ó, um. Dois nós, tá? E aí, eu venho aqui, no mesmo lugar, pego o meu fio, o fio que vem lá do novelo, e puxo pra cá e crio minha alcinha aqui. Só que eu tenho certeza que ela não vai se desfazer, porque eu dei um nó, tá? E aí, na minha primeira laçada, eu pego o fio que tá sobrando, e mais o fio do novelo. Esse é o meu modo de fazer, tá bom? Mas se você não quiser pegar aqui, ó, quiser deixar ele deitadinho aqui, também está valendo. Mas eu sempre inicio assim, ó. Aí eu... Então, meus amores, vamos lá. O celular tinha parado aqui, ó, mas eu voltei. Então, ó, laço aqui, e junto aqui, ó, meus dois fios. E já pego aqui, ó, puxo aqui pra dentro. Só isso, tá? Uma, duas, três. Aí, esse pouquinho de fio aqui, ele ainda vai ficar aqui, eu vou tentar esconder ele aqui mais um pouco. Laço, e aqui nesse vão aqui, ó, nesse espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois, não. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Ó, puxo, não é um, dois, é puxo, né? Puxo, e puxo de novo, um ponto alto. De novo. Vem, puxo, puxo de novo, certo? Dessa forma aqui, ó, foi feito três pontos altos. O primeiro com três correntes, que corresponde a um ponto alto, e depois dois pontos altos aqui, correto? Uma correntinha de separação. E eu já venho pra esse vão aqui, ó, esse espaço. E aqui eu vou fazer aquele leque, que é composto, ó, por um, dois, três pontos altos, duas correntinhas de separação, porque são extremidades, tá? São pontas, aqui, aqui e aqui, você vai fazer esse leque, tá? Então, vai conter duas correntinhas de separação. E venho no mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Um, dois, três, certinho. Uma correntinha de separação, e eu já vou aqui, ó, para esse próximo espaço. Três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação, e vou para aquela extremidade lá, ó, o bico. Três pontos altos. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Dois. Três. Duas correntinhas de separação. Tenho. Uma. Duas. Três vezes. Três pontos altos, certo? Uma correntinha de separação, porque eu vou fazer aqui, ó, o meio. E três pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação. Venho agora para a ponta. Então, aqui, ó, com uma extremidade também, eu vou fazer aquele leque. Três pontos altos, duas correntinhas, ou duas, é, duas correntinhas de separação, né? Duas correntes. E mais três pontos altos, no mesmo lugar. Correto? E aí, agora eu vou, ó, caminhar aqui nessa partezinha reta. Uma correntinha de separação. Três pontos altos dentro do próximo espaço. Um. Dois. Três. Uma correntinha de separação. E eu já venho aqui, ó, uma, duas, três. Introduzo a minha agulha, venho aqui, laço e finalizo com um ponto baixíssimo. Corto meu fio. Puxo. E aí, eu vou arrematar. Eu arremato assim, gente, ó. Introduzo aqui, pego três fios. Passo para frente. Só um minuto. Isso. Abro aqui, separo meus fios. Passo para frente. Prontinho. Agora, ó. Um. Dois. Três. E aí, ó, eu já corto aquele, aquele pedacinho de fio que havia ficado do fio inicial, do verde. E eu escondo esse daqui, tá? Eu posso esconder assim, ó, puxando. Eu posso descer aqui, tá? Mas, como aqui eu vou unir para poder montar uma peça, então, eu já passo aqui, ó. Passo aqui, porque quando eu vier com o meu, com a minha volta lá, né, na hora de fazer minha produção, eu vou tampar mais um pouco. Então, ó, venho aqui com a minha agulha ou com a agulha de tapeceiro. Pode virar aqui, ó. Ó. Venho aqui. Pego meus dois fios. E vou caminhando com ele aqui, ó, por dentro das minhas correntinhas, ó. Venho de baixo para cima, de cima para baixo, ou com a agulha de tapeceiro, tá bom? Aí, eu escondo aqui, eu sempre, eu sempre caminho até aqui, tá? Porque eu sei que eu vou prender todo esse tempo aqui, ó. Toda essa correntinha aqui vai ser presa pelos meus pontos, né, que vão ficar aqui, então, não tem problema. E aqui eu corto. Tá? Eu nunca corto, meus amores, lá onde eu dei o nó. Então, eu dei o nozinho aqui e cortei aqui, tá? Tem uma distância. E aí, ó, finalizei aqui o meu meio e square, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá bom? Eu vim trazer aqui para vocês o meu jeito de fazer. Eu sei que cada um tem o seu jeitinho e o meu jeito é esse, tá bom? Foi essa forma aqui. Que eu cheguei, que eu encontrei, né, para poder fazer o meu meio e square, tá? Espero que vocês gostem. Comentem aí, se vocês gostaram. Se por acaso eu tiver uma peça aí que vocês queiram, né, vídeo-aula, e vocês quiserem aí que eu venha com a minha versão de vídeo-aula, falem aí comigo, tá bom? Comentem aí. Eu quero ver muito joinha nesse vídeo, tá bom, meus amores? Fiquem aí todos com Deus. E até a próxima produção. Tchau, tchau. Tchau.